Há 11 anos, a TV Cultura de Rolândia, em parceria com a Assistência Social Adventista, ASA, realiza a campanha Coração Solidário, duas vezes por ano. Um desses dias é separado para realizar a campanha nas portas dos mercados da cidade e, dessa forma, arrecadar principalmente alimentos. Neste sábado, muitos voluntários estavam nos mercados da cidade arrecadando as doações. Silvana da Silva Mariano foi voluntária na Vila Oliveira. Ela, que sempre se propõe a trabalhar na campanha, disse sobre a importância do gesto solidário. É muito importante porque a gente vê muitas pessoas passando dificuldade e é nesse momento que a gente encontra para estar ajudando essas pessoas. Tem várias cestas, então a gente faz todo ano essa arrecadação de alimentos para estar ajudando as outras pessoas que estão necessitadas na nossa cidade, de alimentos. E tudo isso é possível graças ao trabalho voluntário, assim como o seu trabalho aqui hoje, que é voluntário, e a doação da população de Rolândia. Também. Eu peço que as pessoas que estão em casa, que venham, né, para estar ajudando a gente, porque como eu estou aqui pedindo para outras pessoas, que as outras pessoas venham no mercado comprar para estar ajudando a nossa cidade, né. E como são os trabalhos dentro do dia da campanha Coração Solidário? Vários grupos de voluntários vão se revezando para fazer as arrecadações? Isso. Vários grupos. A gente vai ficar aqui até a uma da tarde, depois entra outro pessoal até a cinco. Muitas pessoas já colaboraram aqui, Silvana? Sim, várias pessoas. O carrinho já está cheio, né, e até a tarde eu acredito que vai encher mais carrinho ainda. No conjunto Padre Ângelo, lá estavam eles também, os voluntários. Além dos alimentos, até roupas e móveis foram doados. Você vai doar roupas, calçados, né, quem estiver em casa e quiser vir aqui no qualquer mercado trazer, né, a gente vai estar recebendo essas doações também. E muito importante esse trabalho dos voluntários e da população pelas doações. Sim, né, porque essas cestas são para eles mesmos, né, que a gente doa para a família carente daqui de Rolândia mesmo. Então, é todo mundo ajudando a nossa cidade, né. Em um mercado no centro da cidade, o carrinho estava um pouco vazio quando chegamos. Mas ali, seis carrinhos lotados de alimentos já haviam sido recolhidos e uma mala com roupas deixada no local. Nós já conseguimos recadar a partir das nove horas da manhã, já foram seis carrinhos. Então, já são uma hora, já tem bastante, o pessoal está sendo bem colaborador, já está ajudando bastante a gente a doar. E a gente vê aqui que torceram até doações de roupas. Isso mesmo, roupas, os alimentos, o que a gente pede, né, voluntário, eles estão doando. Coração, muito bom esse trabalho. E é muito importante existir campanhas como essa e voluntários como vocês que ajudam na campanha e a população de Rolândia que doa. É todo trabalho aí em conjunto. Isso mesmo. A gente pede sempre a colaboração de todos, né, em nome da ADRA, que é a Associação de Desenvolvimento Adventista. Nós estamos sempre fazendo essas campanhas para que a gente possa atingir o objetivo de os mais necessitados, né. Esse é o nosso objetivo. Nós estamos atingindo o nosso objetivo, graças a Deus. E o que as pessoas têm doado mais? O nosso objetivo agora, no momento, seria mais os alimentos. Mas como eles já vêm com roupas, sapatos, então a gente agradece. O que vem já está sendo de bom grado. Mas está sendo mais objetivo, mais são os alimentos, não perecíveis, né. A campanha Coração Solidário já é presente na vida da maioria dos rolandenses. Quase todos já a conhecem. Maria Lucas sempre participa. Neste último sábado, ela não pôde realizar doações, mas fez questão de ir ao mercado avisar uma das voluntárias que já havia separado algumas coisas em sua casa. Ela foi doadora no Santa Lúcia. Ah, eu acho assim, que é muito importante porque a gente tem que ajudar as pessoas que precisam mesmo. Eu sou uma pessoa, se eu pudesse ajudar mais do que eu posso ajudar, eu ajudaria. Campanhas, que é muito importante, tem muita pessoa desabrigada, muita criança, muitos adolescentes, crianças, jovens que estão caindo no mundo da droga aí, a gente precisa ter um jeito de recuperar essas pessoas, né. Esses idosos que estão nas casinhas, meu coração corta, sabe. Uma pessoa muito, assim, sentimental, sabe, porque é difícil hoje em dia. Muito importante. E você acha necessário campanhas como essa acontecer na cidade? Na cidade. Olha, pelo menos uma vez por mês acontecer isso aí. Porque tem muitas pessoas que precisam mesmo. Agora tem pessoas que não têm coração, né. Mas as pessoas têm que ver, gente. Porque eu na minha vida já passei até fome. Hoje eu me considero, na graça de Deus, ser uma pessoa rica, maravilhosa, com as graças de Deus. E hoje você vai fazer a sua doação aqui? Vou fazer a minha doação. Já falei pra eles, dei meu endereço, passaram na minha casa. Já vou juntar minhas coisinhas lá, minhas sacolas, pra eles levar. De bom coração. Claudio Honor Farkas participa ativamente da campanha Coração Solidário desde o seu início. Ele realiza como voluntário muitas entregas para as famílias carentes e diz que a recompensa é ver que pode ajudar uma mãe, um pai, um filho, uma criança a se sentir melhor. Olha, não só pra Rolândia, mas pro planeta todo. A solidariedade é o que move a gente. A gente precisa doar pra poder construir alguma coisa melhor. Um pouquinho de cada um, a gente faz muita coisa, né. E eu gostaria de lembrar que a campanha do Coração Solidário não é só hoje, sabe, com essa arrecadação, não. Ela corre o ano inteiro. Nós trabalhamos o ano inteiro ajudando pessoas que precisam com aquilo que alguém possa doar. E você é um grande colaborador, né, sempre tá aí indo buscar móveis, indo buscar noações e levando pras pessoas. E você tem muito contato com essas famílias realmente. Sim, e algumas vezes a gente nos pega surpreendido, porque a gente encontra muita necessidade. Mas muita necessidade mesmo. Então é o que eu sempre recomendo, a gente tem que olhar um pouquinho pra trás. Porque a gente vê que tem, se a nossa vida tá difícil, tem gente que tá passando por agruras muito piores. Então se a gente dividir um pouquinho do nosso, todo mundo vai estar melhor. E Farkas, você que tá inserido aí nessa campanha ativamente, você que tá vendo a necessidade da população e dessas famílias carentes, o que que as pessoas podem doar? O que que mais essas famílias precisam? Elas precisam muito de gêneros de primeira necessidade de móveis. Por exemplo, colchão, cama, mesas, fogões, geladeiras, né. Esses artigos menos, estantes, armários, já é um pouco menos, né. Então a necessidade maior mesmo. A gente tem encontrado crianças dormindo no chão em cima de panos e papelões. A gente tem encontrado muita dificuldade nesse povo. Então até recentemente uma criança veio e me abraçou e disse Ô tio, hoje eu não vou dormir no chão porque a gente tinha levado uma cama. Então isso corta o coração da gente. Então a gente vê que às vezes tem uma cama lá que já não te serve mais. Ou você não vai fazer uso dela. Tá lá, às vezes até te incomodando. E faz muita falta pra alguém. E momentos como este, como você relatou dessa criança, é que faz com que esse trabalho seja satisfatório? É o nosso pagamento. Esse é o pagamento do voluntário. Ver que você foi útil, que você fez alguma coisa e que deu resultado. E Fargas, pra gente finalizar, eu queria que você deixasse um apelo pras pessoas que assistem a gente em relação a ajuda, as doações e a campanha Coração Solidário que já vem sendo realizada há muito tempo em Rolande. É, é uma campanha pioneira na nossa região. Ela é tida genuinamente por voluntários, sem cunho político ou religioso. Então eu gostaria de continuar contando com essa colaboração da população em geral. Que hoje a gente se tornou uma referência aqui, porque a pessoa liga direto pra cá. Não tem problema, pode ligar, não tem, a gente atende. Agora o que eu sempre digo, nós também somos voluntários, né? A gente também não pode largar o serviço pra sair correndo, né? Mas a gente faz tudo dentro do medida possível. E continue ajudando. Se tem alguma coisa na sua casa que não lhe é útil e tem condição de ser usado, pode encaminhar pra campanha, que a campanha tem alguém que precisa. A campanha Coração Solidário se faz assim. Com a sua solidariedade, levando conforto e alegria para aqueles que tanto necessitam.